Bom dia Mariana, exatamente, olha, essa notícia chega aos nossos ouvidos com certa repúdia e assusta a gente, né? Mas isso tem acontecido, não é legal, a lei proíbe, veda qualquer desconto na pensão alimentícia e inclusive os pais que realizarem esse tipo de atividade, comprar presente pra criança e descontar na pensão alimentícia, ele está sujeito até a prisão, essa é uma das consequências. Pois é, e a questão das prisões, Ivan, você toca num ponto importantíssimo, né? Nesse período de pandemia, muitos pais deixando de cumprir a obrigação, achando que não vão ser presos, que não vai ocorrer a prisão, como é que está essa questão de prisão? Olha, a lei da pandemia, ela suspendeu a decretação de prisão diretamente no presídio para os devedores de pensão e deixou estagnado que seria somente prisão domiciliar, justamente para a prevenção, para não automutuar os presídios e tudo mais. Essa lei, a eficácia dela foi ir até dia 30 de outubro. Então, a partir do dia 30 de outubro para cá, as prisões a respeito de pensão alimentícia estão sendo efetuadas de forma normal. O que convenhamos é um absurdo, né, gente? Ivan, você que está assistindo aí em casa. No período em que as mães mais precisam, gente, do dinheiro, é o período da pandemia, é o período em que muitas mães, aquelas que são autônomas principalmente, aquelas mães que estão se virando para cuidar dos filhos, que muitas vezes fazem diárias, são diaristas, enfim, muita gente perdeu os postos de trabalho. E aí, nesse período, a justiça vai lá e decide não prender os pais negligentes que não pagaram pensão. Claro que eles também tiveram problema financeiro, mas os filhos, o cuidado com os filhos é prioridade em qualquer situação. E aí, a partir de agora, Ivan, o que acontece com essa questão das prisões? Você falou que no fim de outubro isso foi suspenso. Então, quer dizer que os pais que não estão pagando pensão nesse momento, eles podem voltar a ser presos? Os devedores de pensão, a partir do dia 30 de outubro, passaram a decretar a prisão, então eles podem ser presos sim. Não pagou pensão, a prisão vai ser decretada. Ainda bem, né, querido? Na sua experiência agora, no seu escritório lá, na sua experiência como advogado, o que você tem observado mais, Ivan? Realmente, essa questão da pensão é o que mais pegou na pandemia? Olha, o reflexo da pandemia é gritante quando a gente fala em pensão alimentícia, principalmente nos processos de execução. Que são aqueles casos onde já haviam decretado a pensão alimentícia e, mesmo assim, os pais deixaram de pagar. Então, o reflexo da pandemia, ele veio direto nas ações de execução de pensão alimentícia. São muitos casos, a demanda é muita, o pessoal está procurando bastante, justamente por isso. Pela crise da pandemia, acarretou nesses atrasos, na falta de pagamento de pensão alimentícia. Ivan, a gente até recebeu uma mensagem agora de uma telespectadora nossa, agora são 15 minutinhos para 7 horas e ela manda o seguinte para nós. Ela está há um ano, um ano, gente, sem receber a pensão para o filho. Um ano, como se nesse um ano a criança não comesse, a criança não fosse à escola, não estava indo à escola, mas precisa de todas as coisas, não fica doente. O pai teve problema financeiro na pandemia, mas a criança precisa, tem criança passando necessidade, porque os pais não estão pagando pensão. Um ano essa mãe está sem receber a pensão. Procurou a defensoria pública, porque provavelmente não tem condição de pagar por um advogado particular. Só que ela disse, Ivan, que é tanta burocracia, que é tanta coisa que eles pedem, que a pessoa acaba desistindo. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse trabalho da defensoria pública e onde a pessoa pode conseguir essa assistência. Olha, aquele que não tem as condições de promover um advogado particular, ele tem sim que procurar a defensoria pública. Eu recomendo que já procure munido de algumas documentações. documentação pessoal, documentação da criança e algo que comprove, seja pelo áudio de WhatsApp ou fotos, toda essa falta de pagamento durante esse período. Tá, Ivan, quando os avós, né? Quando é que os avós se tornam responsáveis? Quando é que a mãe vai deixar de acionar o pai, por exemplo, e acionar o avô? Explica isso pra gente. Olha, os avós são obrigados a pagar a pensão só a partir do momento que o pai não tem condição. Essa é a premissa para a decretação dos avós pagarem a pensão. Agora, para chamar o avô no processo, para o avô assumir essa responsabilidade, efetivamente tem que ser comprovado que o pai não consegue prover o sustento da criança. Tem que provar, tem que ficar claro que o pai não tem essa condição. E aí o avô é que recebe essa responsabilidade. Caso não seja paga a pensão, no caso da prisão, pode acontecer com os avós também? Exatamente. As obrigações se estendem no mesmo tanto. Tá certo. E até que idade? A questão da idade também é algo muito controverso, né? Até que idade o pai tem que pagar? E quando é? Por exemplo, se não for pela idade, mas o filho está estudando, como é que é isso? Olha, acredita-se hoje, muita gente acredita, aliás, que a pensão termina com os 18 anos. Aquela obrigação pura, ela não termina com os 18. Só que ela se torna obrigatória a partir dos 18 anos, quando é comprovada a necessidade. Geralmente, assim, na prática, esses casos são comprovados quando o adolescente passa a fazer a faculdade, a estudar. Então, ele comprova para o pai, na justiça, que continua a necessidade dele para prover o estudo. Na faculdade, né? Isso. Agora, sim, em que casos a mãe é obrigada a pagar a pensão? Por exemplo, houve uma separação, mas o filho está sendo criado pelo pai, o filho está estudando ainda. Pode ser que já seja até maior de idade, mas continua estudando, continua precisando também da ajuda da mãe. A mãe também tem que pagar? Sim, as obrigações são para pais. Quando digo pais, é pai e mãe. As obrigações são as mesmas. Se o filho reside com o pai, a mãe tem que ajudar. É a mesma coisa. E qual que é a proporção da pensão, por exemplo? Na maioria das vezes, é o pai que paga a pensão, porque na maioria dos casos, os filhos ficam com as mães. E aí, como é que, invertendo essa história, o filho morando com o pai, a mãe, ela tem que pagar quanto, geralmente, de pensão? Vai depender muito da situação financeira? É o mesmo valor? Sim. Quando a gente fala em estipular um valor da pensão alimentícia, a gente está falando da análise de duas situações. A necessidade da criança e a possibilidade de quem paga. No caso, se é a mãe, vai analisar a possibilidade do valor que a mãe pode pagar, associando isso às necessidades que a criança apresenta. Tá certo. Tem só mais duas perguntinhas para a gente encerrar, que são muitas dúvidas nesse caso. Ivan, qual é a necessidade, assim, de regulamentar, de colocar realmente no papel o que vai ser pensão, qual que vai ser a frequência das visitações, enfim, porque muitas vezes coisas ficam combinadas de boca. Isso não é legal, né? A prova disso é o final de ano agora, né? Tem muitas pessoas que se encontram perdidas, não sabem com quem o filho vai passar o Natal. Olha, a minha recomendação como advogado é que todos tenham essa situação pormenorizada e esclarecida, principalmente judicial, se for possível. Regulamentar a pensão, estipular datas de visita. Para não ter problema, né? Não ter problema. O que acontece muitas vezes é que ali no calor da separação, a mãe às vezes fala, não, deixa, vai assim mesmo. Porque a situação já está tão tensa e às vezes perde direitos dos filhos, às vezes não está tão bem assessorada. Para finalizar, eu queria saber de você, assim, se a criança está morando com a avó, por exemplo, o pai mora fora, a mãe não tem condição de cuidar, a criança é criada pelos avós. Os pais, os dois, têm que contribuir de forma igual? Sim, aquele que não detém a guarda, aquele que não está efetivamente cuidando da criança, eles têm que ajudar. No caso, se as crianças, independente que sejam avós paternos ou maternos, com quem esteja, os pais são obrigados a ajudar. Tá. Para a gente encerrar, Ivan, eu quero até trazer você aqui mais uma vez, porque a quantidade de dúvidas é muito grande nessa área. Para encerrar, eu gostaria que você deixasse mais uma vez para nós o serviço da Defensoria Pública, para as mães, para os pais que estão assistindo agora, e que não tem condição de procurar uma assistência particular de um advogado.